Música Cansado de tanto esperar a felicidade Saí à sua procura no mundo sem fim Opa, meu amigo violeiro e violeira de todo o Brasil Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do professor Paulo Tavares O melhor conteúdo de viola caipira, de violão da internet As melhores aulas Eu sempre digo, dá uma vasculhada aí no nosso canal Que tem muita aula bacana, muito conteúdo Pra ajudar você a avançar no aprendizado da música Violão, viola, que é o nosso foco aqui no nosso canal Muito obrigado por sua participação E hoje a gente vai aprender uma música muito bacana A música No Colo da Noite Do Zé do Rancho e Zé do Pinho E gravada mais recente também pelo bilionário Zé Rico Uma música muito bacana E o mais interessante Uma das músicas mais fáceis de tocar Um dos ponteis mais fáceis de fazer É dessa música E isso me remete a uma questão muito interessante Que eu quero compartilhar com você Muitas vezes a gente fala Ah, não queria aprender essa música, não quero estudar Com medo da música ser difícil Só pra não encarar uma música mais difícil A gente procura tocar uma música mais fácil, né? E às vezes perde umas músicas muito bacanas Que parecem ser difíceis Mas na verdade são fáceis de tocar E essa música No Colo da Noite é uma delas, tá? E eu vou ensinar em detalhes pra você aqui nessa aula hoje Vou ensinar o ritmo que a gente vai usar a Guarânia Vou dar uma variadinha pra você aprender mais uma variação da Guarânia, tá bom? Vou ensinar os acordes e a gente vai tocar e cantar a música E depois eu volto ensinando pra você o ponteio O solo da música que é muito, muito fácil E você vai aprender com muita facilidade Beleza? Mas eu quero te pedir, gentilmente Se você quer ajudar o canal a crescer Quer contribuir com o meu trabalho Se inscreve no canal, tá? Vai lá, se inscreve Aperta o sininho Inclusive, toda vez que chegar uma aula nova Você vai ser avisado Falando, ó, chegou a aula nova no canal do professor Paulo Vai lá assistir pra você aprender um pouco mais, tá? E assim você vai estar me ajudando também Também deixa a sua curtida E deixa um comentário Falando o que você achou da aula Que música Qual matéria que você gostaria de aprender aqui com a gente, tá? Também compartilha esse vídeo com seus amigos E também tá aparecendo na nossa tela aí O QR Code pra você seguir a gente lá no Instagram Tem muito conteúdo bacana também E eu acho que você vai gostar Aponta o celular Ou vai no link que tem na descrição E segue a gente também no Instagram Eu fico, ó, muito grato Te agradeço demais, beleza? Então, sem mais demora Vamos lá aprender nossa música de hoje No colo da noite Música de Zé do Rancho Zé do Pinho Gravada também pelo milionário José Rico Vamos nessa Então, pessoal Essa música é o Ritmo Guarânia Eu sempre digo Tem música demais pra você tocar no Ritmo Guarânia Então aprende Aprende as variações que podem ser útil pra você, tá? O Ritmo Guarânia é um compasso ternário Tem um, dois, três Mas dentro desses três tempos A gente tem cinco notas Então fica um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Tá bom? E eu vou passar na prática pra você aqui, ó A gente vai fazer o tempo um com o polegar É, dois, IMA, nota dois, né? Polegar de novo IMA e polegar de novo Fica assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Então é isso Bem simples, ó Um, dois, três, quatro, cinco 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então é um ritmo bem simples, de repente você até conhece. E aí eu quero passar para você uma variação que você pode aplicar. A Guarana você pode fazer esse primeiro tempo dela fazendo um arpejo, uma nota mais arpejada ou com o próprio polegar ou pode fazer aqui em forma de leque. Fica muito bonito, fica assim. Ok, então essa é a variação que eu queria passar para você. Primeiro você treina aqui, só fazendo o leque mesmo, tá? Inclusive isso aqui usa no pagode também, usa em vários ritmos, você pode aplicar essa técnica de fazer o leque aqui. Beleza? E os acordes que a gente vai usar, a música é no tom de Mi maior, tá? A gente vai usar o próprio Mi maior, ok? Vamos usar o Si com sétima, ok? Vamos usar o Lá maior, ok? E vamos usar o Mi com sétima, que é a preparação que você faz para sair do Mi e passar para o Lá, tá bom? Essa é a sequência de Mi maior. É muito importante você memorizar as tonalidades, a sequência de cada tonalidade. Então, sequência de Mi maior é o Mi, Si com sétima, Lá e o Mi com sétima, que é uma preparação, ok? Você vai observar que eu uso muito os acordes em outra região. Às vezes eu uso o Lá aqui nessa região, às vezes uso o Si com sétima aqui nessa região, uso o Si maior aqui também, tá? Inclusive, uma observação que você pode anotar aí, ó. Toda vez que o acorde está na posição de dominante, o que é dominante? É o quinto grau. No caso aqui é o Si, é Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você pode usar ele tanto de maneira natural ou pode usar com sétima, tá bom? Você pode usar, no caso aqui, ó, com sétima, tá? Poderia usar também com sétima e nona. Então, são opções que você vai tendo aí o acorde quando está na posição de dominante. Mas, na viola, a gente usa mais ou natural, ok? Ou com sétima são as que a gente usa mais na viola aí, beleza? Então, esses são os acordes que a gente vai tocar a música. E agora, eu vou tocar e cantar e depois a gente volta fazendo o ponteio, fazendo o solo da música que eu vou explicar pra você bem detalhado também. Vou colocar a computação gráfica pra facilitar o seu aprendizado, certo? Então, se você tem vontade de aprender viola caipira, se você está estudando, está tentando, mas vê que não está avançando, talvez seja porque você está procurando conteúdo somente aqui no YouTube. E eu quero te falar do curso Seja Violeiro. É o meu treinamento de viola, onde a gente já tem mais de 3 mil alunos matriculados e com resultados surpreendentes, tá? Onde a gente aprende desde as posições mais básicas até a gente tocar o famoso pagode, tá? E também você aprende a tocar de ouvido, pra ter mais liberdade pra você apresentar no churrasco, realizar o seu sonho de tocar viola. E se você quiser fazer sua matrícula, tem aqui o link pra você ir direto pra nossa página. Lá tem mais informações. E se você quiser falar diretamente comigo, tem aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, onde eu vou te atender, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas pra você realizar agora, a partir de agora, o seu sonho de tocar viola caipira com o curso Seja Violeiro e Comigo, o Paulo Tavares, professor de viola há mais de 30 anos. Cansado de tanto esperar a felicidade, Saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa, então me deparei com a realidade De que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida, todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos e certos sozinho eu sigo Não tenho a esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida, todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos e certos sozinho eu sigo Não tenho a esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Muito bem, você viu o quanto é fácil a música Apenas basicamente três acordes Seqüência básica de mim maior, o tom mim maior Inclusive na viola é um tom fácil de tocar Vale a pena você pegar, dedica, coloca no seu repertório Essa música agrada demais Onde você apresentar essa música Você vai sempre agradar aí colocando ela no seu repertório E agora também vou ensinar pra você O ponteio dela que é muito simples Muito fácil pra você fazer também Mas eu quero te dar um recado rapidinho Falar sobre o kit de estudos do Seja Violeiro Os livros, o pendrive Olha só que bacana, bem rapidinho Opa, tudo bem? Se você gosta de viola caipira Quer aprimorar seus conhecimentos da viola Mas não gosta de ficar estudando através da internet Tendo que colocar senha, acessar a plataforma Então eu quero te apresentar o kit de estudos do Seja Violeiro O kit do professor Paulo Tavares É o seguinte, é um material de estudos Que você recebe na sua casa através dos correios Vai nessa caixinha que você tá vendo E contém o Manual da Viola Caipira Volume 1 Volume 2 E o Manual da Viola Caipira Volume 3 O Volume 1 são 107 músicas cifradas Pra você tocar e cantar Todas elas com os ponteados das introduções Em formato de tablatura O Manual Volume 2 É um livro que tem 50 músicas ponteadas na viola Ou seja, é a música toda instrumental Pra você tocar aquela música toda ponteada Coisa bonita, né? E o Manual Volume 3 É um livro de teoria musical, exercícios E tem também músicas cifradas com tablatura também Um livro pra você aprimorar seus conhecimentos Aprofundar seus conhecimentos na viola E pra arrematar a cereja do bolo Um pendrive com quase 15 horas de aulas em vídeo, tá? Você pode assistir as aulas sem precisar de internet Você pode conectar na sua televisão Pode conectar no seu computador Até no seu tablet e celular Dá pra você conectar o pendrive Pra você assistir todas as aulas Sem precisar de ficar acessando a internet Realmente um material muito prático Olha só, então não perde tempo Tem um link aqui pra você entrar E adquirir o seu kit de estudos do Seja Violeiro Se tiver dúvida Tem meu telefone Você pode falar comigo Que eu vou te esclarecer Vou te ajudar A realizar aí o seu sonho Melhorar seu repertório E tocar viola caipira Vamos lá então Aprender nosso ponteado agora? Então pessoal, ó Eu sempre digo o seguinte Muito importante Sempre que você vai fazer um solo Fazer um ponteio Aprenda a escala correspondente Tá? Aqui a gente vai trabalhar No tom de Mi maior A escala de Mi maior do Etada Tá aqui, ó A gente vai pegar até aqui Nessa nota aqui, ok? Que é o Mi e a nota Dó sustenido, tá bom? Que seria essa mesma nota aqui, ó A gente vai pegar ela aqui, ó Tá? E ela começa aqui, ó E ela começa aqui, ó Uma nota antes da tônica Então é essa aqui a escala, ó Então sempre pratique Que o solo fica mais fácil A escala é o GPS do solo Que você vai fazer Fica muito mais fácil Você compreende Fica muito mais fácil Você encontrar o caminho E a gente vai usar também A escala do Etada Intervalo de sexta de Mi maior também Começando aqui do Si, ó Voltando do Si até a nota Mi Então estude pra ficar mais fácil Feito isso Vou colocar já a computação gráfica Pra gente já fazer o arranjo dela Fazer o pontei dela, tá? Olha só Aqui você vai tocar oito vezes, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Primeira parte é isso E aí vem a segunda parte, ó Faço uma escala de notas individuais aqui, ó Aí depois vem aqui, ó Intervalo de sexta agora, ó E arremata aqui, ó Mais uma vez, ó Oito vezes, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Escala De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 E aí você pode começar a colocar os ornamentos nela aqui, ó Primeiro, que nessa nota que você pode fazer aqui, ó Dá uma atrasadinha e depois acelera, tá? Dá uma ênfase, dá uma dinâmica no arranjo, ó E faz um mordente aqui, ó De novo, ó Ó Ok, aí outra parte, ó Aqui, ó Ó Essa nota aqui, ó Eu faço só um ligado decrescente aqui E volto pra cá de novo, ó Sem tocar a nota, ó Certo, ó Ok, de novo, ó Beleza? Fazer o arrangentinha pra você agora, ó E o finalzinho, ó É isso aí, meu amigo, violeiro e violeira Que música gostosa de tocar Que música fácil de tocar Pega firme Veja, reveja a aula quantas vezes for preciso Que eu tenho certeza que você tira essa de letra, tá bom? E se você ainda tá com alguma dificuldade Ah, professor, esse nível de arranjo pra mim ainda é difícil Os acordes, o ritmo É porque talvez você esteja precisando de uma orientação Pra ajudar na sua evolução da viola Não deixa de considerar a possibilidade de entrar pro curso Seja Violeiro Realmente é muito bom O pessoal tá muito satisfeito E tem muita gente tocando viola Só pra você ter uma ideia Nesse momento A gente tem mais de 3 mil alunos Aprendendo a tocar viola Pessoal fazendo arranjo Fazendo poteio Tocando pagode Tocando as modas boas ajeitadas Aproveita Vem com a gente também Pra você fazer parte dessa comunidade A maior comunidade de violeiro aí do Brasil E você pode estar junto com a gente Aprendendo a tocar também, beleza? Ó, mais uma vez quero te pedir Deixa e se inscreve no canal, tá? Ative as notificações Pra mim é muito importante Deixa a sua curtida Aperta aí o joinha E também Deixa o seu comentário Falando o que você achou Você achou fácil Achou difícil Que música que você queria aprender E manda Compartilha esse vídeo aí No grupo dos amigos Dos violeiros Pessoal aí que Vai ser interessante Vai ajudar eles E vai ajudar a gente aqui também Também não deixa de apontar aqui no PR Code Ou na descrição E vai lá pro Instagram também Tem muito conteúdo bacana Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? No mais Foi um prazer fazer esse conteúdo pra você Fazer essa aula pra você Daqui a pouco eu solto ela também no violão Se você toca violão e quer aprender Daqui a pouco eu ponho ela no violão também, tá? Muito obrigado por sua participação Fica com Deus Tenha uma ótima semana E até a nossa próxima aula Se Deus quiser Grande abraço